Nelson Gonçalves E suplicando que te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos Que um dia eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar É uma música que sempre que canto me comove muito E às vezes chega até as lágrimas Folha Morta de Ari Barroso Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Ó Deus Como sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Ó Deus Como sou infeliz Há uma música com a qual eu gostaria de ser lembrado Deus do asfalto de Adelino Moreira Um dia Sonhei um por vidro e zonho E coloquei o meu sonho Num pedestal bem alto Não devia E por isso Me condeno Sendo do morro e moreno Amar a deusa do asfalto Um dia Um dia Ela casou Com alguém Lá do asfalto Também E dizem Que vem ligar E eu Triste boêmio Da rua Casei-me Também Com a lua Que ainda É minha mulher É cantando Que carrego A minha Minha Cruz Abraçado Ao amigo Violão Minha noite De luar Já não tem luz Quem me abraça É a negra Solidão É cantando Que afasto do coração Esta mágoa Que ficou Que ficou Daquele amor Se não fosse O amigo Violão Eu morria De saudade De saudade E de dor É cantando De saudade Eu morri Obrigada Obrigada.